Você veja que a consequência poderia ter sido muito mais grave, porque é um jogador pesado e com deslocamento do corpo dele para cima do Neymar. E o Neymar é franzinho, é pequenininho, é magrinho, cai muito para se proteger até em campo, mas não tinha a menor chance de defesa do Neymar. Ontem eu estou recebendo aqui, gente, o doutor Clarindo Veras, que é médico ortopedista. Tudo bom, doutor Clarindo? Tudo bem. Obrigada por ter vindo aqui e trouxe até algumas ilustrações aqui, alguns exemplares para a gente mostrar de fato o que pode acontecer com o nosso craque Neymar. Se fala de uma saída de campo de até 4 a 6 semanas, doutor Clarindo, mas tem especialista que acha que ele pode ficar até mais tempo em recuperação. O que o senhor acha? Pelo que o senhor viu. Pelo que está posto na mídia, das imagens que apareceram, que é comentado, pelo que foi divulgado pelo Serviço Médio da CBF, a fratura, a fratura de após a transversa da Verta L3, o Neymar deve ter entre 4 a 6 semanas para consolidar a fratura. Isso exige repouso? Para consolidar, repouso absoluto, que vai dar muita dor. E após a consolidação, terá o período de reabilitação, então em torno de 90 dias a 120 dias, para que o Neymar volte à sua posição normal de atleta de competição de alto rendimento. E pela gravação, o senhor pode até explicar onde foi exatamente a fratura? Isso aqui é a coluna vertebral, aqui nós temos a coluna lombar, aqui a dorsal, aqui a cervical. O Neymar, pela imagem colocada, sofreu uma lesão na pós-transversa da Verta L3, que seria esse processo transversa, essa ponta de osso, onde eu estou tocando nela aqui. Aqui se insere musculatura lateral da coluna, anterior, posterior, faz um movimento de flexão, de extensão, de lateralização, de rotação da coluna vertebral toda. Certo? E é muito doloroso, muito sensível. Risco do Neymar ter a razão neurológica, eu acho que não tem risco nenhum, pelo que foi descrito. Já foi descartado praticamente isso. Já foi, com certeza, descartado. Mas o problema principal é dor e impossibilidade de atividade física e de competição. Nesse momento, então, por causa dessa lesão, nessa terceira vértebra, a gente tem duas vértebras aqui, né? Uma de cada lado. São duas apófilos, na mesma vértebra. No caso, foi a vértebra do lado esquerdo. A gente vê que, pela imagem, que chegou a fraturar o osso, eu estou clarindo, é isso. Bota quebrada da vértebra, tem fratura da vértebra. Fratura da vértebra. Fratura da vértebra. Então, é repouso absoluto, nada de treino com bola. Nada. Caminhar ele vai poder? Vai poder caminhar com dor, à medida que a dor for cedendo, ele vai liberando mais ele para caminhar no dia a dia da vida. Mas quem vai limitar ele é a dor. A dor é intensa, aquela... não teve nenhum momento ali no campo em que ele tinha simulado dor. A dor é grande, é intensa, dor que às vezes só cede com a piódia, derivada da morfina. Bom, ele vai ficar lá na concentração, ele voltou para Teresópolis ontem, o Neymar voltou de cadeira de rodas, a gente vai já ver as imagens. E vamos ver aí a repercussão dos sites internacionais e da imprensa internacional sobre esse episódio envolvendo o jogador Neymar. No espanhol marca, Neymar fora da Copa e mensagens de Messi, o amigo, são destaques. No italiano Corriere e Delosport, o destaque é a defesa de Zuniga. Eu não tive a intenção de machucá-lo. No argentino Olé, o choro de Neymar e do povo brasileiro são destaques. Na versão impressa, que foi às bancas, olha só, os argentinos vão além e lamentam, pois queriam vencer o Brasil com Neymar. Já os colombianos da Antena 2, parabenizam seus jogadores e agradecem pelo desempenho inédito em Copas do Mundo. Também tem espaço para Neymar fora da Copa e a defesa de Zuniga. Infelizmente, o doutor Clarindo explicava aqui sobre essa questão da velocidade, a forma como ele chega e mais o joelho dele dobrado. Então, osso com osso ali foi uma pancada muito forte. Ele chega, quando ele chega em contato com o Neymar por trás, ele vai com o joelho semifletido, em 90 graus, a rota topada no fêmur e o impacto da rota direto com a parte lombar da coluna do Neymar. A velocidade que ele vem, a força descomunal que atinge o Neymar, com certeza, provocaria qualquer lesão. Aí são imagens que nós temos do exame do Neymar. Você vê aí na vértebra do meio, do lado direito do seu vídeo, quebra. É, porque na tomografia, essa tomografia, a imagem é invertida. Isso, então, o direito está no esquerdo, o esquerdo está no direito. Ali, após trazer essa esquerda que está quebrada. Dá para perceber bem, né? Dá, assim, imagina, você vê uma coisa que parece tão pequena, mas... A descontinuidade óssea. A descontinuidade óssea e ela se regenera normalmente, ele vai usar um colete, ele está usando... Se regenera normalmente, com só ele dá direitinho, sem problema nenhum, fica sem claro nenhum para ele. O problema é que é a dor, a dor é intensa e impede os movimentos do atleta. Eu estou clarindo, muito obrigada. De nada, obrigada a você. De nos ajudar a esclarecer esse caso do Neymar, né? E aí a gente vai ficar agora na torcida ainda maior, torcendo pelo Neymar e pelo Brasil. Vamos torcer que a gente tire força para poder levantar. Eu estava ouvindo uma entrevista do Passarela hoje de manhã, e ele apontando como o Brasil favorito contra a Alemanha, pelo que tinha sofrido com a saída do Neymar e do Thiago Silva. Ele vai dar força para o Brasil para superar. Tomara, tomara que dê tudo certo, que seja isso mesmo. Obrigada, doutor Clarindo. Olha, a gente vai...